Fala aí pessoal, meu nome é Marcelo e nós vamos a mais uma Dica Rápida Geodora. Sua dica em até 1 minuto e meio. Vamos lá! Então vamos supor que você tenha aí um cliente que possui vários telefones para contato. Então ele tem aí um telefone de contato para o trabalho, um telefone de contato de casa, o celular dele, enfim. Como você controla aí esses contatos e informações como horário em que ele está disponível e um desses endereços de telefone. Então vamos ver como controlar isso no Geodora. Aqui no Geodora vamos em Clientes, vamos abrir o cadastro de um cliente, vou maximizar aqui para a gente visualizar melhor e vou em Editar. Aqui no campo Telefone você tem o telefone principal do seu cliente, porém clicando no ícone ao lado você pode cadastrar números adicionais com a informação que você necessita, como por exemplo, um telefone do trabalho com um número e uma informação, como está disponível somente à tarde. Você pode salvar e essa informação vai estar disponível aqui para você verificar quando necessário e também na agenda de contatos, onde é importante ter essas informações ao ligar para o cliente. É isso aí pessoal, essa foi mais uma dica aqui da empresa Geodora Sistemas para você otimizar aí a utilização do seu programa Geodora. Até a próxima dica.